Como tá indo? Bem. Ótimo. Então, é isso que temos. Esses protocolos foram criados por mim e pelo R.I.P. nos últimos seis anos. Eu fiz os desenhos. Obrigada, Gary. O seu trabalho é atualizar tudo isso para os novos fugitivos mágicos, tá bom? Pode deixar, chefe. E como falamos na Agência do Tempo, a aventura tá nos detalhes. Devirta-se. Tudo bem? É, tá sim. Tudo bem. Eu só não sabia que aqui era tão diferente, sabe? Que era tão centrado em protocolos. É. Olha, eu sei que tá acostumado a viajar numa nave do tempo com os seus melhores amigos, agir sem pensar duas vezes e salvar a história. Sempre. Mas olha, não tem só protocolos na Agência. Soutou Duvidos. Vem comigo. Se prepara, Nate. É a segunda do taco. Mas isso não é nas terças? Nós queremos desafiar. Entrega de taco. Você é o Sr. Green? Ah, o meu nome é Gary. O Sr. Green tá no jardim com um cano. Foi mal. Piada ruim. Não, foi ótima. É. Meu nome é Mona, a propósito, só. Que nem a Mona Lisa. Mas sem o Lisa, então é só Mona. Legal. Agência do Tempo? Ah, então é isso que tem aqui? Nunca falaram pra gente. O que é uma Agência do Tempo? Ah, sabe o horário de verão, os fuzos horários, essas coisas. Somos responsáveis por isso. Tá bom. Tchau. Tchau. Ah, na verdade, é só um por pessoa. Tá bom. Tchau. Ah, tá bom. Entendi. Tchau. 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 Tchau.